Bom, olá minha gente, hoje nós estamos aqui com uma visita importante, visita não, um companheiro muito conhecido, conhecido até porque é um talento, um talento imaginário, é um talento em que todos nós hoje temos o prazer de ver e ouvir, porque ele, exatamente ele, foi aquele que nos inspirou para tal, eu estou falando certamente, eu estou falando de hip hop, eu estou falando de rap, eu estou falando de tudo isso, para você que se liga, né? Mas ele é o GOG, é o nosso grande convidado para esse nosso papo, então. Deputada, que bom, que gostoso, essas palavras suas aí, muito obrigado. É muito bom, sabe por quê, GOG, a gente tem você realmente, você é um talento, né? E nesse momento em que a cultura está sofrendo uma série de situações das quais é muito difícil você se projetar ou se fazer conhecido e você pegou o pior de tudo isso, né? A sua fase foi uma fase pior de tudo isso, então você é um mestre, né? Para introduzir, é como o pessoal da capoeira, né? A capoeira é uma coisa que eu me lembro ainda como criança, agora eu estou com 75 anos, né amigo? Mas você sabe que me lembrava de que para você lutar capoeira, quer dizer, você ia preso. No Rio de Janeiro tem um lugar chamado, na Carioca, mas ali era o Tabuleiro da Baiana. E ali você tinha o tal do Sambaduro. E esse Sambaduro era exatamente uma imitação da capoeira lá da Bahia. Mas a rapaziada ia presa. As músicas cantadas eram censuradas. Tomava, às vezes eles estavam assim, chegava a patrulha e encostava aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, botava todo mundo. Era daquele tempo em que a calça boquinha não existia e tantas coisas dessa natureza, né? E você vem com uma nova roupagem para a gente, que é muito importante. E é esse sucesso que está inspirando muitas garotadas por aí. Aí fala um pouco aí dessa sua vida aí. Primeiro assim, eu quero dizer que eu conheço a história também, desde o Chapéu Mangueira até o Palácio da Guadabara, né? Então quer dizer, eu costumo dizer que o hip hop é assim, né? Não só o hip hop, mas todo o movimento social, todo o trabalho social, ele tem que ter um pêndulo, né? Então ele tem que estar na comunidade, ele tem que estar na cadeia, ele tem que estar no Congresso Nacional, ele tem que estar em todos os territórios para ele ser realmente o embaixador da sua causa. E quando você fala da capoeira, nós lembramos que a capoeira realmente era contraversão penal, né? Então quer dizer, você era preso por praticar capoeira até seis meses de detenção. E a capoeira hoje, em termos de dança, porque a capoeira também é uma dança, né? Exato, ela é um jogo, é uma dança. É das mais praticadas e mais respeitadas do planeta. O que diz isso? Eu acho que fica a lição de que nós estávamos certos primeiro, sabe? Isso tem que ser colocado, porque parece que os outros acertaram a capoeira. Não, nós estávamos sempre certos e as pessoas acabaram reconhecendo, embora não falem isso diretamente. Não. O hip hop também nasce muito parecido com a capoeira no Brasil. O hip hop era música de gente sem futuro, através do rap, música de gente sem futuro, através da sua dança. O grafite sempre teve aliado a sujar a cidade. Exato. O DJ até hoje não é reconhecido pela ordem dos músicos do Brasil como um músico, embora os DJs animem festas, embora eles tenham um conhecimento musical bastante apurado, conheçam bastante do ritmo. Então, cultura hoje de resistência é continuar reescrevendo essas histórias que foram colocadas de forma totalmente, no mínimo, deselegantes pela sociedade que não entende, mas que gosta de curtir. Porque todo mundo quer um DJ na madrugada, não, deputado. Oh, mas é verdade. Todo mundo quer falar que eu curte o som, é o DJ que toca. E o hip hop, deputado, o hip hop são quatro elementos, né? O break, o grafite, o rap e o DJ formam o hip hop. E esses quatro elementos, há três décadas atrás, ele tem no planeta praticamente 50 anos, né? E no Brasil, três décadas. E o que acontece? O hip hop, ele começa como, na sua forma mais literal. Hip hop significa mexer os quadris, ou seja, entretenimento. E aí nós trazemos a temática política. O hip hop brasileiro hoje é o mais politizado do planeta. Nós discutimos temas, nós colocamos palavras, nós colocamos dissabores, nós discutimos a nossa comunidade. Isso é que eu penso que é revolucionário, não é? Exatamente. Você chega e é difícil para o outro lado compreender, porque exatamente faz ali, é uma realidade e faz o questionamento. E é um questionamento político, uma realidade que está acontecendo. Eu tenho assistido por aí vocês fazendo isso, né? E lá em casa tem um MC, quer dizer, meu neto. Então, é impressionante como vocês versam, não é? E colocam... Eu digo o seguinte, vocês protestam, vocês se divertem e vocês são politizados. Porque é muito... Eles precisam ainda entender esse negócio. Quando você fala da politização, me vem na mente, me salta aos olhos, a importância do hip hop para a comunidade. Porque nós somos, historicamente, educados pelos livros. E nós fomos descobrir mais na frente que os livros raramente contam os verdadeiros fatos. Eu vi conhecer Zumbi dos Palmares nos ines, nos fanzines de hip hop. Dandara, Cotirene, toda a relação dos Malês, a revolta dos Malês, a revolta da Chibata, Preto Cosme. Então, tudo isso a gente vem descobrir através do hip hop. Ou seja, hoje nós estamos lançando livros. Eu tenho um livro lançado. Nós temos todo um circuito de saraus pelo Brasil. Saraus periféricos que acontecem, por exemplo, em São Paulo. Tem um sarau que é do lado de uma boca de fumo. A boca de fumo de um lado e o sarau do outro. E a mudança de vida daquele moleque está condicionada àquele pequeno espaço físico. Aquele pequeno espaço físico. Infelizmente, o braço armado do Estado, ele não entende. Ele só vê um território ali. Ele só vê um território de pessoas que são problemáticas, que o problema vai ser resolvido daquela forma que, infelizmente, historicamente, a polícia tem resolvido na nossa comunidade. E o hip hop, hoje, sendo a música mais tocada do planeta, mais cantada do planeta, então, era a música que mais toca, não só na rádio, no rádio, mas também no coração das pessoas. Então, a nossa importância é muito grande. Nós somos oxigênio e fotossíntese da sociedade. Eu acredito muito nisso e não acredito que esse momento que nós estamos passando político do Brasil, ele vai se sustentar diante de todo um epicentro. Sabe? Acho que o Brasil, hoje, não é só... Quando eu coloco o Brasil, eu acho que ele é o epicentro de uma cultura que não existe no planeta. Porque nós somos a mistura de muita gente, muita coisa. E é uma fortaleza. Eu acho que, até porque, sem cultura é impossível. Eu acho que a cultura faz com que você tenha uma identidade e, por ela, você vai fazer muita coisa, vai pensar. Então, eu fico imaginando, quando vocês estão num ambiente, pode ser político ou não, vocês olham uma situação e vocês, daqui a pouco... Aí, diga aí, você já está... Não, porque não sei o quê, eu encontrei com não sei quem, eu fiz não sei o quê. Ou então, você está dizendo que está passando. Então, é história, meu amigo. História. Eu tenho músicas, por exemplo, Gerson Kikombo, que é do Rio, né? Sim, sim. Com Madureira. Gerson tem música com Gerson, tem música com Maria Rita, tem música com Paulo Diniz, com Lenine, com Zé Cabaleiro, com Hamilton de Holanda, com Di Ribeiro. O que quer dizer isso? É que a cultura não escolhe endereço, né? Para habitar, porque ela escolhe, como você falou, identidade. Nós vimos aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, uma discussão muito acolherada, acho que começou até pelo Senado, sobre a redução da maioridade penal. Isso foi fogo. E eu quero dizer, sim, para os nobres senadores, deputados e para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós estamos a favor da redução da maturidade cultural. Exato. Teatro, desde... Bebezinho quer cinema, Gugu Dadá quer teatro, Gugu Dadá quer ir no museu. Então, se nós reduzimos o tempo de acesso à maturidade cultural da criança, do jovem, do adolescente, então nós não vamos ter problemas de trancafiar nossos jovens aos 12 anos. Deputado, como é que nós podemos entender um país que... O século XXI começa em 2001, nós estamos em 2017, 16 anos. O Estado não teve política pública efetiva para evitar que a primeira geração desse século XXI já esteja na cadeia, deputado. Exato. Então, por outro lado, toda política pública nós vivemos assim no caso do Juventude Viva. O mapa da letalidade está aí cada vez mais contundente para nós e principalmente para o jovem negro. O que acontece? As políticas públicas para evitar a letalidade, elas falharam, mesmo com recurso, contudo, em relação à juventude negra. Se você pegar e você falar da juventude não negra, as políticas públicas têm uma queda. Mas onde que está a resposta, e eu acho que a política pública tem que saber disso, ela tem que buscar essa resposta. Por que que nós não conseguimos? A resposta não está em mim, né? Eu trabalho desde cedo, eu não tenho nenhum problema com a justiça, mas por que que eu sou tão abordado? A senhora sabe que o direito, o direito, agora a gente já vai falar em uma parte mais ampla, mas o direito, quem estuda direito conhece César e Lombroso. Quem conhece César e Lombroso, Nina Rodrigues, ele já tem um acesso a um ramo do cientificismo chamado criminologia positivista. O que que ela diz? Ela cria um retrato falado do criminoso. Então, o criminoso, no retrato falado dele, ele parece comigo que vai parecer com meu filho e com meu neto. É o estereótipo. É o tal do estereótipo. O estereótipo. E aí as imagens projetadas, né? Desculpe cortar você, mas é que você me faz pensar no seguinte. Nós estávamos discutindo aqui na Comissão de Direitos Humanos a questão da maioridade penal e a questão também do extermínio, porque é um extermínio que está acontecendo com a juventude negra brasileira. Eu tive acesso a uma cartilha de formação da PM. Impressionante como aí você vai entender que ele é formado e tem um perfil do criminoso. Quem ele deve abordar, como ele deve abordar e ele é um cidadão sob suspeita todo o tempo. E está lá, meu querido, nós, né? Nós os negros, aí é o cabelo rastafari, é... A boca carnuda, os naris... A boca carnuda. O nariz grande. É, nariz grande. Aí chegou a tatuagem. Porque a tatuagem é lá daquela história que eu estava te contando, do tabuleiro da Baiana. Aquela época que ele tinha uma tatuagem também ia em cana. Hoje já encaro um pouco essa questão da tatuagem, porque outro segmento, a verdade é essa. É a história da capoeira. Hoje você tem academia, o cara vai lá. Mas a capoeira, ela é muito mais profunda do ponto de vista de resistência da comunidade negra. Resistência mesmo, a expressão corporal, por onde é que o negro se expressava. Por isso o canto, por isso o gingado, por isso essas coisas todas. Então, quando vi aquela cartilha, eu fiquei simplesmente apavorada. Porque dizia exatamente isso. Aí, não é que eu aceite, porque não podemos naturalizar essas abordagens. Mas eu me lembro do meu filho, todo de branquinho, e a polícia fez ele sentar na beira da calçada. Ele estava indo encontrar com a namorada. Senta aí, impressionante, o meu filho, que já tem 50 anos hoje. Mas é um processo. Mas é um negão, né? É um processo de lembrança. Você lembra quem você é? Você está lembrada da sua cor? Você está longe de casa, está no centro da cidade. Mas você lembra quem você é? Você sabe quem eu sou? Ó, deputado, por exemplo, em relação à ação direta de inconstitucionalidade 3239, que foi, inclusive, hoje, né? Agora, dia 18 de outubro, ela ia... Ela entrava em pauta no Senado, foi faiadeada. Foi faiadeada, mais uma vez no Supremo Tribunal Federal. Então, se você vê o César Peluso, né? A declaração dele é totalmente racista, em relação ao voto contrário, né? A admissão da titularidade. E ele reconhecendo como uma pauta. Agora, quem, deputada, apresenta essa ação de... É o DEM. É o DEM. É o DEM. O DEM que é o quê? O DEM é PFL, foi PFL, que foi Arena, que foi Capitão do Mato e que foi Seu de Engenho. E que prejudicou muito o Estatuto da Igualdade Racial. Sim. Por eles, não teria. Foi um esforço muito... Tem mostro de pessoas na época, né? Exatamente, exatamente. E hoje, ainda bem que foi adiado, mas você percebe que a situação é a mesma. Eles querem tudo... Senhores do Engenho, né? Que estão aí a pedir isso. Você sabe que o Ministério do Trabalho, né? Que coisa horrível. Sabe? É escravidão colocada aí. Acabou com a Lei Áurea. Acabou. Acabou com a Lei Áurea, hein? A Lei Áurea, que não é... Acabou com a Lei Áurea. Então, você vai vendo que a reação é impossível para eles aceitarem o fato de que tem que titular as terras dos remanescentes, dos quilombos. Está lá no dispositivo, no artigo 68, das disposições transitórias da Constituição Brasileira. Essa negona estava aqui na hora que fizeram aquilo. Entendeu? Então, é isso que foi realmente regulamentado. E eles argumentam agora, o DEM, de que não tinha uma lei, não tinha nada para aquele decreto regulamentar. Como é que o decreto vai regulamentar se não existia nenhuma referência, não tinha nenhuma lei? Quer dizer, ele rasgou a Constituição no artigo 68 das disposições transitórias. Exatamente. O artigo 68 que dá toda a base para que nós tenhamos a regularização, a titularização das terras quilombolas do Brasil. Das terras quilombolas. Olha, deputado, o que me causa mais estranheza, e que a gente tem que afirmar a todo momento, é que se você vê a própria Constituição, a carta magna, ela diz nos seus artigos que a primeira função da terra é a moradia. A segunda função da terra seria a subsistência, ou seja, o alimento. E eles viram de cabeça para baixo, colocando o terceiro item, que é o agronegócio. Exato. E eles invertem toda a pirâmide, né? Para a Bel Prazer. Mas, eu acho que nós que somos da luta, nós que somos da estrada, nós temos que saber que a saída está em nós. A saída está para dentro. A saída não está nessa disputa direta com essas pessoas, mas para acordar a nossa comunidade. Nós estávamos conversando da letalidade, a gente fala muito da letalidade policial no Brasil, mas nós temos grande parte da letalidade ocorrida entre nós mesmos. Ou seja, oprimidos contra oprimidos. Oprimidos. E você vê que os opressores, eles não se desunem, eles estão se salvando. Você viu a Aécio Neves estar de volta ao Senado Federal. Exato. E apoiado pelos seus pares, e muitas vezes, infelizmente, quando você acredita até em partidos que a gente tem, que a gente tem proximidade, né? Mas, é muito difícil. Michel Temer, ele trabalhou... Michel Temer, na primeira denúncia, ficou livre. E agora, na CCJ, lá na Comissão de Justiça, me parece que ele vai conseguir, né? Ele já trocou o relator, já trocou tudo. Entendeu? Trocou o relator, eles fazem tudo, uma composição, né? E tá aí. Porque existem aqueles que votaram a favor do impeachment, tiraram uma mulher honesta, que comprovadamente honesta, que não tinham nada contra ela, absolutamente nenhuma prova, nenhum indício, nenhum indício. E essa mulher foi lá e colocaram quem? O Michel Temer, quer dizer, colocaram. Ele fez parte de todo esse golpe que foi dado à nação brasileira, muito mais do que na Dilma, na nação brasileira. Porque foi o povo brasileiro quem colocou a Dilma. Então, eles vão pra isso, aí eles chegam e vai fazer o quê? O que que tá acontecendo com? Acabando com as políticas de cotas, acabando com a oportunidade... O Ciência Sem Fronteiras foi embora também, né? Ciência Sem Fronteiras, também a questão do nosso patrimônio, né? Vendendo aí a troco de banana os nossos minerais, nossos recursos minerais, a Amazônia. Alcântara mesmo, né? Alcântara agora. Alcântara. Perdemos a hegemonia lá, né? Alcântara é a base espacial mais próxima, né? Mais próxima. Da atmosfera pra saída, pra lançamento de foguetes. Eles fazem dessa forma. Essa política do Estado mínimo, né? É pra quem não tem o mínimo de respeito por nós, brasileiros e brasileiras. E eu fico assim, sabe, deputada? Muito, muito provocado. Mas eu continuo acreditando que nós não podemos simplesmente assistir. A todo momento, né? E eu falo não só da disputa político-partidária, mas eu acho que tem uma disputa da rua. Eu vejo, vem pra rua. E eu falo, mas eu sou a rua. Eu sou da rua. Eu sou a rua. Então, quer dizer, nós estamos vendo uma disputa em que tem muita coisa ilusória, tem muito fake. Essa internet verborrágica, ela não reflete o pensamento daquelas pessoas realmente. Essa internet que apoia Bolsonaro, né? Ele não sabe o que foi ditadura. Ele não sabe o que é o direito de ir e vir. Ele não sabe o que é choque elétrico. Ele não sabe o que é pau de arara. Ele não sabe o que é veraneio vascaína. Ele não sabe o que é joaninha. Ele não sabe o que é uma comunidade pensante e inteligente que pode transformar o Brasil. ser totalmente eliminada. Quando se fala que mataram 100, 200 pessoas, mas eles mataram o que nós tínhamos de melhor preparado pra fazer uma transformação ao longo das décadas, né? Exato. E isso sai da boca de pessoas de jovens que não têm a vivência. Que não têm a vivência e depois está se tornando um país que não tem um registro, sem história. Porque isso também faz parte da família. Eu vejo toda essa discussão em torno da família, defender a família. Não tem coisa melhor de fortalecimento da família quando nós possamos passar um legado de conhecimento. Conhecimento histórico das relações humanas, de como você deve tratar o outro, de como você deve conviver com as diferenças. Tudo isso deve ser passado também. Eu entendo isso que é revolucionário. Mas acontecendo, na verdade, do nosso lado, quando isso começa a acontecer, quer dizer, que tem uma visibilidade, mas nós já passamos por isso há muito tempo, desde o processo de colonização, até bem pouco tempo, na época em que você vê como os instrumentos da tortura são. Eles tinham, em 64, eles tinham um instrumento de tortura para cada tipo, para cada segmento. E nas favelas, nas favelas onde eu morei 57 anos na minha vida, o que eu via era pegar, sabe? Você custava, não tinha dinheiro, você se virava e enchia a sua latinha de comida, né? Botava seu arrozinho, seu feijão. As latinhas chegavam assim, botavam o arroz, viravam. O arroz em cima do feijão, o macarrão, tudo em cima assim, no meio da casa. Aí depois, é, não tem nada no fundo da lata, não. Entendeu? Essa foi uma tortura bárbara, a outra tortura que nós sofremos. Agora, imagina o que é você descer todo dia. Minha mãe era lavadeira, você lava a roupa, né? Você limpa a casa do outro e você sabe que o outro está fazendo tudo para te destruir, acabando com você. E a outra coisa era, eles chegaram a ter a covardia de toque de recolher na favela. Você não podia consertar a sua casa, você não podia ter um banheiro, um banheiro de alvenaria. A sua casa era por inteiro derrubada. Então, essa mocidade que está aí, que veio para a rua, que quer Bolsonaro da vida, não leu nem sobre o Bolsonaro. Nem quem é o Bolsonaro, ô Bolsonaro. Trinta anos é um projeto de lei. Trinta anos de Câmara é um projeto de lei. Mas, deputada, essas disputas são disputas que a gente vai ter que enfrentar, né? Nós temos que enfrentar. Nós estamos na rua. O hip-hop brasileiro é um hip-hop que ele não se acovarda. Nós temos uma relação hoje, assim, de crescimento muito grande. Nós temos uma superficialização também dos temas do hip-hop. Mais popular, né? Mas nós temos ainda muito forte o hip-hop de base no Brasil, né? Nós temos grupos que estão discutindo, nós temos comunidades de base, nós temos comunidades campesinas. E nós acreditamos que são esses ecossistemas, né? Esses aquíferos culturais que vão fazer realmente a diferença aí na hora que nós tivermos que realmente testar esse Brasil a fundo, né? Com os brasileiros. Porque nós testamos o Brasil muito mais politicamente, com essa base política que a gente não tinha. E a gente vê que... Nossa, mas como as pessoas viram casaca aqui, deputada. Zé, vai me desculpar. Você tem tido uma postura muito coerente. Mas nós vemos, por exemplo, como você falou no caso do impeachment da presidente. Então, por mesmos argumentos, eles estão absorvendo hoje, né? Então, por mesmos argumentos, nem argumento aí é um negócio... Eles criam. Não, criam. Eles criam. Então, quer dizer... Criam factóides. Se é em nome da estabilidade, naquela época era muito mais necessário ainda que nós passávamos por um momento econômico muito mais difícil, né? E as pessoas foram sacrificadas, principalmente a base, a base da sociedade brasileira. Então, eles não podem... O Congresso não votou. Eles não podem pousar de, sabe, de salvadores da nação, salvadores da paz. Não, de jeito nenhum, Golgatá, porque esse golpe foi um golpe exatamente para que a presidenta Dilma, que ela não é ex, ela é a presidenta, a presidenta Dilma pudesse ajudar o país a avançar em meio a uma crise econômica. Lula pegou uma parte e a Dilma pegou outra. E soube passar por isso. Mas o que que acontecia? O povo brasileiro não sabe nem essa mocidade que vai aí para a rua, que o povo chama de coxinhas, porque não votavam mesmo. Mas não votavam para não dar certo. Para não dar certo. Porque já estava, já estava armando esse grande golpe que foi dado. Mas você observa de que não era só esse o argumento das pedaladas. Existia um outro argumento que aí está escancarado. Era o combate à corrupção. E quando nós falamos do combate à corrupção, que combate que essa gente está fazendo? Que combate eles estão fazendo à corrupção? Não. Eles, na verdade, tentaram esconder a sua corrupção. Esconderam. Mas agora, eles perderam totalmente o pudor que está aí colocado. Por exemplo, não, vota comigo que eu te dou cargo, que eu te dou, faça com que eu permaneça, que eu não saia, porque eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, vou te dar... Aí muda casado. Toma lá da cara. É isso que você está dizendo. Deputado, nesse momento, assim, eu tenho que dizer, né? Nós estamos aqui na Câmara, aqui na liderança do Partido dos Trabalhadores, e eu venho falar assim, como movimento social, como artista de rua, como cantor de rap independente, a política partidária, ela tem sido muito difícil para nós, principalmente negros e negras, né? Porque, olha, se teve alguém que não traiu, fomos nós. Até o final, nós estávamos ali nas trincheiras, nós estávamos caminhando. O que a gente estranha, deputado, é que muitas vezes, quando a gente olha, eu falo, poxa, mas a política podia ter sido bem melhor para negros e negras. Por exemplo, você vê a bancada, a bancada do agronegócio. Estão aí lucrando nos dois governos, né? O que me deixou muito triste, né? E eu não posso deixar de falar isso para você, porque tem muita gente que a gente discute isso na rua, foi porque a gente queria ter brigado mais. A gente acha que a pauta, por exemplo, nós queríamos assim, por exemplo, é falar assim, olha, o ministro da Habitação, né? E nós colocássemos alguém que realmente fosse da Habitação Popular e que aí tivesse realmente um protesto deles. Mas foi, eles na realidade, não adiantava naquele momento entregar nada para eles. Porque eles queriam exatamente, é uma coisa muito maior. Eles queriam o retrocesso aos avanços históricos que nós tivemos. A gente falando aqui da letalidade dos jovens, né? Quando nós falamos da política de cotas, eles não conseguem entender. O Partido Democrata não consegue entender que o juiz branco, o juiz rico, o juiz filho que sucede a uma herança, né? Ele jamais terá, mesmo que ele tenha boa intenção, ele jamais vai entender como aquele neguinho que cresceu nas ruas do Chapéu Mangueira, como é que ele entende o que é violência para ele. O moleque que cresceu na Ceilândia, cresceu no Capão Redondo, sabe? Então, por que nós precisamos de juízes magistrados negros? É porque eles precisam de estar mais próximos para serem mais justos. A justiça brasileira, ela ainda é uma vingança, né? Nós temos prisão perpétua no Brasil, porque nós temos prisão da mente. A prisão da mente é perpétua no Brasil, para quem não percebe e se vê oprimido durante toda a sua vida. Então, é esse respeito que nós viemos aqui pedir ao Congresso Nacional. Eu, deputado, sinceramente, eu sou assim muito duro, embora seja uma pessoa tranquila. Não é duro, é uma realidade. Mas, eu quero dizer, por exemplo, o fato, né? Eu não viria aqui com qualquer um sentar ao meu lado para discutir esses temas. Mas, a não ser se fosse em outro tom, né? Mas, eu quero dizer que eu fico muito feliz de vir aqui e ver uma mulher negra, empoderada, que, historicamente, esteve sempre lado a lado com as nossas questões, com as nossas causas, né? Isso nos deixa bastante, assim, como é que eu posso falar? Me deixa bastante felizes, realmente, pode ser a palavra feliz, de saber que nós temos resistência aqui dentro. Mas, o mandato, deputado, né? Um mandato pode ser muito importante para nós, sabe? Eu sei que você já olha para o Rio de Janeiro, mas nós temos uma comunidade do Rio de Janeiro de jovens que nós, através de emendas parlamentares, através de processos que as emendas parlamentares possam empoderar a cultura, a arte, para que nós possamos realmente escrever uma nova história. Olha, como eu falei, o Rio de Janeiro tem um histórico de sarau já, né? Sim, tem. Nós temos um histórico de cinema no Rio de Janeiro. Então, que você possa, sabe, colocar mais lenha nessa fogueira, para que a gente possa aquecer a cidade do Rio de Janeiro, que sofre tanto. E, por todo o Brasil, que deputados e deputadas possam ter essa sensibilidade, porque não tem outro jeito de mudar o Brasil e a saída está para dentro. Para dentro, para nós percebermos nossos erros, para nós podermos avançar. O desenvolvimentismo está muito ligado, deputada, a construir. E, no caso do Brasil, eu acho que desenvolver o Brasil, crescer o Brasil, é desconstruir, é derrubar parede. Principalmente, paredes internas, para que nós possamos pegar, chegar e falar, olha, nós estamos crescendo, estamos tirando traumas históricos das nossas costas. Então, que como a capoeira, que era contravenção, hoje é o jogo do mundo, que o hip-hop, que já foi música de gente sem futuro, que hoje é a música mais tocada do planeta, que nós possamos, jovens, negros e negras, tenhamos direito a vivermos, que o Estado não nos mate aos 18, 19 anos. Um Estado burro, que nos mata no momento que nós mais estamos sendo produtivos. Exato. No momento, poxa, 18 anos, ninguém me segura e, pô, acabou. Então, é isso, sabe? Como cantor de rap, como homem, como pai, como parceiro, né? O que fazem, por exemplo, hoje nós temos a discussão do feminicídio, do feminicídio. Então, o que estão matando hoje são as lideranças, as mulheres negras, tão importantes que, ao longo da história, escreveram uma história desde a casa, né? Desde a casa, se sustentando, né? Porque elas são feministas desde o início, porque quando as primeiras feministas brancas iam pra rua, eram as mulheres negras quem cuidava dos filhos das feministas brancas. Exato, eu sempre digo isso. Isso não pode ser esquecido. E a gente quer dizer que a sua importância é porque você representa, tanto com seus atos e também simbolicamente, né? Porque, como eu falei, você lembra de Ribeiro, mas, da mesma hora, você já... Dona Ivone Lara tá aqui também, né? Jovelina, nossa Jovelina. Jovelina Pérola Negra. Jovelina Pérola Negra. Nós temos toda essa representatividade simbólica na sua pessoa. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você, de poder ser o GOG e o Genival e você ser a Benedita. E, como eu falei, quando eu falei com o Pitanga, a gente passou uns 15 dias caminhando aí pelo Brasil e eu falei que gostaria muito de conhecer você e foi muito bom. É, porque eu já te conheci. Quando é famoso, a gente já conhece, né? Aí, das andanças. Mas eu quero te dizer uma coisa, GOG. Eu também tô muito feliz de poder estar aqui. A gente tá batendo um papo, um papo da gente, uma conversa que a gente poderia chamar de redonda, né? A conversa redonda, nós estamos nessa conversa redonda e isso é muito bom, até pro nosso povo, né? Tão vendo você, tão vendo a Benedita e nós somos o quê? Nós somos gente. Nós, sabe? Nós somos gente, nós estamos aí na atividade. Porque também tem uma outra coisa. Há uma cobrança muito grande. Eu acho o fato, acho não, o fato de essa dívida histórica que se tem dos nossos direitos enquanto homens e mulheres negros, faz com que nós sejamos aqueles muito severos, né? Severo conosco. É severo mesmo. Ação que você é três vezes, quatro vezes melhor. Melhor e você tem que fazer tudo isso. Mas tem uma coisa que é muito bom. Não é ser o exemplo. É você, com a sua própria história, poder dizer que é possível pro outro. Porque o que nós estamos falando aqui não é dinheiro. Porque a gente não tem. Nós não somos milionários, né? Nós não estamos falando aqui de... Vamos assim dizer, nós estamos falando assim de herança política. Porque também não somos de famílias, né? Aquelas chamadas tradicionais que passam de pai pra filho, né? E dizem até que é... Ah, eu vou passar o bastão pra isso. Não, nós não estamos falando de uma coisa... Não tive pai, não sou herdeira. O Brau fala isso com muita sabedoria. Pois é, pois é. E o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de gente, de cultura. O que você passa é dizer assim, o teu potencial. Olha, depende daqui, ó. Você já pensou, você já parou pra ver que depende daqui? Quando eu canto, é... E o que é que eu tô expressando? Alguém pode cantar no meu lugar? Não pode. E nós temos as vozes... Somos únicos, né, professora? Nós somos únicos, é isso. Essa identidade é o que traz. Deputada, a senhora tocou num ponto muito importante. Não posso deixar de falar disso, que é exatamente... Nós vemos assim, quando a gente fala em educação, todo mundo levanta a bandeira e fala da educação como algo muito importante. É algo importante. Mas, por outro lado, você vê que os temas, por exemplo, são de campanhas políticas, são geralmente educação, segurança pública e saúde. Então, vamos ficar nessa dupla aqui. Nesse dúvida da segurança pública. Quando você vai pro PIB, você vê ali que nós temos 20% a 25% na educação e 20% a 25% na área, chegando quase a 30% na área da segurança pública. Aí, deputado, eu comecei a perguntar pra mim, sabe, por que que investem o mesmo tanto que investem em segurança pública, ou seja, armas, policiais, salários, bombas? Por que que investem o mesmo tanto que se investe em educação? Aí, eu pensei, deputado, que quando, antes, qualquer legislador, qualquer pessoa, quando você abraçar a bandeira da educação, eu acho que a pergunta que tem que vir antes é assim, qual é a educação? Qual é a educação? Olha só, deputado. Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascual, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. O que que é isso? Colocaram isso na minha cabeça. Foi educação formal que me colocou isso. A mesma que me ensinou a educação moral e cívica, que tinha, né, várias outras, né, outras cenas pra colocar. Na mesma hora, quando você vai ver, aí você fala, olha o PIB, igual eu falei, mas cadê a cultura? Tá com 0,1%, deputado. 0,1%. 0,1%. Aí, eu entendo que educação sem cultura é adestramento. 0,1%. Macrana. É adestra. Então, quer dizer, gente, nós temos que virar a pirâmide de cultura, ela tem que ser 10, 15, 20, 30, 40%. Porque nós somos únicos. A educação, muitas vezes, nos faz muito parecidos. Todo mundo tem a mesma resposta. A cultura, cada um tem uma resposta. Eu vou falar, eu cresci no Guará, deputado. Você cresceu no Chapéu Mangueira. Então, quer dizer, como é que é uma rua, Gorg? Uma rua de terra? Normal, como você nasceu, é assim. Mas uma rua de terra, Gorg, assim, pra você subir, Gorg, lá não tem ninguém da batata fina. É. Né? Os neguinhos da canela fina não crescem lá. Não crescem lá. Porque lá todo mundo tem que ter, ó, é a sacola, Gorg. Tem que ter a panturrilha. Tem que ter a panturrilha. É a tal da batata, a panturrilha. Então, tudo isso nos faz únicos. E essa, esse único faz uma salada, salada cultural. É isso que faz, e aí você vê o tanto que nós estamos acabando e destruindo a nossa unidade. A nossa unicidade. Porque quando você mata um jovem, quando você mata um ser humano, você tá tirando a única pessoa que teria aquela visão de mundo. Exato. Você acabou com aquela possibilidade. Então, a violência não é só o corpo estendido. A violência é tudo que podia ser gerado depois daquele ato. E que não vai ser gerado. É tão violento isso. Quando a gente só, as pessoas geralmente, elas só entendem a violência do corpo estendido no chão. No chão. Mas outras violências acontecem com muito mais voracidade e não são percebidas pela comunidade. Isso é verdadeiro. Bom, eu quero também te agradecer muitíssimo. Foi muito bom estar aqui contigo. Muito bom mesmo. Agora, não falamos de uma coisa, né? Falamos, falamos. Da outra. Aí, pra finalizar, você podia dar um toque aí pra rapaziada. Porque tá todo mundo aqui. Falamos tanto, né? Aí, você dá um toque aí. Deputada, a gente falou muito assim aqui de criatividade, a gente falou muito de talento, a gente falou de vida, nós falamos de política, nós falamos de palavra, nós falamos de juventude. E eu vou fazer uma música, que é do meu novo disco, Munhá High Tech. Munhá High Tech. Que é o Munhá no desenho, ele é um ser eterno, né? E velho, já eterno, mas eu já tenho aí uma caminhada dentro do hip hop. Então, sou Munhá, mas eu tenho que ser em alta tecnologia, High Tech, acompanhando essa geração nossa. E lá tem uma poesia chamada Sopa, em que eu faço, né? Ela é bem rápida. E eu trilho em todo o alfabeto. Com todo o alfabeto. Colocando que o rap nacional é uma música de gente inteligente também. Que o rap não é uma música de gente sem futuro. Inclusive, as minhas músicas, Brasil com P, A Ponte e Carta Manhã, porque elas são temas do Paz, do Programa de Avaliação Seriado da UNB. Então, toda a juventude aqui de Brasília, né? Que está fazendo o antigo ensino médio, né? Que agora é primeiro, segundo, terceiro anos, né? Elas estudam para ingressar na universidade. Uma letra de rap. Entendendo o Brasil com P, qual o processo político, processo histórico e econômico do Brasil contemporâneo. Isso é muito interessante. Mas eu vou cantar Sopa. E Sopa é de A a Z, né? Tem gente que ouve... Aí fala, entendi, pô, legal a música. Eita, eita, Gogue. É de A a Z, né? E a gente trilha. Talvez você vai se encontrar em algum desses becos aí, professor. Ah, eu vou falar. Eu falo assim, ó. Altos acontecimentos, aborrecimentos, alegrias, bebê boiando, bêbado, burlou bebida. Boteco bombado, biblioteca, bijuteria. Boato bombástico, confusão, calmaria. Condutora, doblou, dublê, dourado, estacionou e foi. Fita-feia, fez fila. Fritou família. Fatura, fogo, faísca. Fumaça, festa, folia. Festejo, faxina, fatia. Fome, fez franquia. Fiz figa, fiz frila. Fomei, facu, filosofia. Gog, guru, guia. Homem, honrar, hombridade, hilário. A honraria, honrar, instinto igualitário. Joga-jogo, julgando, jogral, jaula, jogaram, jamal. Cunta, quinte, cacacá, cucos, cacacá. King, Leon, luter, levantou, lutou lá. Lélia, Luísa, Maíma e menininha, marchar. Malcomandela, moveram multidões. Modificaram mentes, maestros, mestrões. Navio negreiro, nevoeiro, naufragou. Negros, ouro, óbitos, oceano ocultou. Português, papagaio, pirata. Pensamento, primata. Quantos quilombos? Quantas quebradas? Qualquer roupa rasgada, surrada, serve. Serve sopa, tomatinho, toma toda. Uau, união universal, vejo. Vivendo a valva, rei, vilarejo. Viatura, vaga, vila, verde, vingança. Viu viciado, vixi, vilão, vizinhança. Xerife, xingou, xilindró, show. Xilogravura, xodó, xamã, xangô. Whitney, ye, yo, yankee, zorro, zoou. Zanzibá, zumbi, zambi, zelador. E foi, professora. Batei uma palminha aqui pra você, viu, agente. Nós estamos aqui concluindo o nosso bate-papo. Foi um show, realmente. Espero que você tenha curtido conosco, não é? Esse nosso, esse papo reto aqui de política, cultura, de arte e de tudo mais. E de goque. Oh, meu cheiro. Muito obrigado, meu respeito, meu carinho. Muito obrigado, meu carinho. Muito obrigado.